O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo recebeu nesta segunda-feira as representações que pedem a cassação do deputado Arthur Duvaldo Podemos. No total, são 12 representações protocoladas contra o deputado desde sexta-feira. A maioria pede a cassação do político. Amanhã deve ocorrer a votação para a unificação dessas representações. O deputado deverá ser investigado pelo Conselho de Ética por causa das declarações machistas e misóginas sobre mulheres ucranianas. A íntegra do áudio vazado nós colocamos ontem aqui no nosso Jornal Brasil Atual, onde ele afirma, entre tantas barbaridades, que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. Uma das representações protocoladas contra o deputado Arthur Duval é da deputada estadual pelo PT, Maria Isabel Azevedo Noronha, a nossa querida Bebel, ela que é líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo e presidenta da POSP, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Olá, Bebel, bom dia, seja bem-vinda. Parabéns pelo Dia das Mulheres. Bom dia, Marilu. Bom dia a todos que estão na Rádio Brasil Atual. Hoje é o dia 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres. E que triste falar de um episódio que poderia ter sido diferente, poderia ser um episódio em que demonstra valorização das mulheres, enfim, qualquer coisa assim. Mas, lamentavelmente, nós mulheres somos, né? Ao longo desse período obscurantista pelo qual passamos no Brasil, à frente, tendo lá à frente o Jair Bolsonaro, o presidente da República, eu acho que, e aqui no Estado de São Paulo, o Dória, eu acho que a gente, sem dúvida nenhuma, enfrenta um dos piores períodos no que diz respeito à política de gênero LGBTQIA+, ao racismo, enfim, todas essas tristes marcas que o Brasil tem e que a gente, lamentavelmente, está vivendo nesse momento. No tocante ao Arthur Duval, né, ou mamãe falei, mamãe não sei o quê, mamãe nada, né? Tem essa, ele tem uma sucessão de desrespeitos, não só com mulheres, mas com a classe trabalhadora, quando o funcionalismo público, a minha categoria vai à lespe para poder lutar pelos direitos, ele nos chama de vagabundos, né? Ao ponto da gente ter que elevar o tom com ele. Então, de fato, é típico dele, né, esse rebaixamento dos seres humanos na sua totalidade. E olha que contradição. Ele diz o seguinte, eu estava lá fazendo ajuda humanitária, humanitária, né, humanitário é tudo, né? É respeito às mulheres, talvez se ele não fosse e tivesse uma atitude humanitária para elas daqui do Brasil, eu acho que teria sido muito mais glorioso para ele a ter feito aquela fala, né, essas falas, ele tem mais fala que isso, você sabe disso, isso eu também sei, e aí é até melhor não pôr, porque no senso comum isso, né, rebaixa ainda muito mais as mulheres. Mas eu diria o seguinte, que dizer que é porque as pessoas são pobres, são fáceis, né, é o mesmo que dizer, elas são fáceis de comprar, né, é meio que isso, né, então, ele não disse isso, mas as entrelinhas dizem isso, né, então, é inaceitável. Por isso, eu acho que a Assembleia Legislativa, ela trouxe para si, né, esse problema já, eu, na sexta-feira à noite, já preparei a minha representação, sábado de manhã, eu já estava com ela, já tinha feito, já tinha protocolado minha representação, e não há que ter comparação, porque que o outro caso que teve lá foi de seis meses, foi uma punição, e este caso é um caso de expulsão, para mim os dois seria caso, foi caso de expulsão. Lamentavelmente, né, passou seis meses, né, pela aquela importunação ocorrida no ano passado. Mas, é, a, o, o Conselho de Ética, ele se reúne amanhã, e no dia de amanhã, então, é, conversando com a presidenta da Comissão de Ética, a deputada Maria Lúcia Amari, ela disse o seguinte, Bebel, eu já aprovei no regimento que casos como este não passa mais por votação se há admissibilidade ou não. De imediato já é admissível, o que eu considero um avanço, né, é, porque antes formava um lobby e nem se admitia, agora não, já está admitido, tenho certeza que será admitido. e espero que, diante de tantas representações e todas elas pedindo a cassação, né, que o deputado, que isso seja encaminhado, né, a cassação seja encaminhada, né, porque a gente, sei lá, está sendo dura demais, não, ele foi duro demais conosco, essa é a questão, vamos inverter, né, a gente quando está num cargo público e mesmo fora dele, a gente tem alcances e limites e o direito de um começa, termina quando do outro começa, ele não tem o direito de fazer isso, né, seja com mulheres, seja com homens, seja com quem quer que seja, né, acho que o direito é direito e isso tem que ser respeitado, então, eu tenho a mais, a mais clara, a mais clara certeza de que, sim, nós vamos estar votando pela cassação desse deputado e fica claro também, né, para a população paulista, porque, porque que é importante a gente olhar o histórico, né, de um deputado, não votar só por votar ou desacreditar da política porque querem nos fazer desacreditar da política e votar de qualquer maneira, a gente está vendo aí porque são os deputados que votam perda de direitos, estes que não têm compromisso, são estes deputados que têm ações misógenas, né, machistas, homofóbicas, né, então, é importante pensar muito antes de apertar a teclinha e ver, né, os deputados, né, e em quais deputados ou deputadas nós devemos votar. Exato, e Bebel, você viu, né, a resposta do Arthur Duval, né, ele disse que houve um mal entendido, que as pessoas estão misturando os áudios com outro contexto, que ele foi errado, que ele falou, mas não é isso que ele pensa, e ele diz que foi um erro, num momento de empolgação, quer dizer, quanto mais ele fala também, pior fica, não é, Bebel? Não, eu acho que se é para contextualizar, então vamos contextualizar para ele, né, ele está fora de contexto, ele está fora de contexto, porque, veja bem, uma greve que, desculpe, eu posso estar exagerando, mas nós estamos em vias de virar uma terceira guerra mundial, ele vai lá na fila das refugiadas, dos refugiados, dizendo fazer, ter um ato humanitário, em nome de quem, não sabemos, né, de onde ele tirou dinheiro, também não sabemos, tudo isso vai ser investigado na Assembleia Legislativa, e aí, então, ele produz esta fala, né, quer dizer, um momento de tanta tristeza naquele país, né, um momento de tanta, é, ontem eu estava vendo a fila dos refugiados e refugiadas, gente, estão deixando os carros, estão deixando as suas casas, estão deixando tudo para ir embora, né, é, o que eles não precisam é ouvir uma coisa dessa, né, mas o conselho, né, lá da Ucrânia, escreveu para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, cobrando do presidente da Assembleia, né, também, uma, uma ação, né, contundente, com relação aí, o, o referente deputado, o próprio partido dele, está discutindo a expulsão dele, ele se afastou do MBL, ele teve que deixar de ser candidato a governador do Estado de São Paulo, e mais que isto também, né, o que ele lamenta, porque eu perdi minha namorada, olha, quem fez o que ele fez, menos que ele está pensando é nisso, né, eu não sou nada para, não sou tão próxima dele para entender, mas o que ele lamenta, eu arrisco dizer, sem medo de errar, que esse rapaz já não ia ser mesmo candidato a governo, tá, e arrisco dizer que ele ganha muito dinheiro com essas polêmicas, que ele faz isso para poder ficar na, na grande mídia, porque ele tomou essa, esse fato, tomou uma dimensão, por ser um caso internacional, tomou, uma dimensão internacional, ele saiu em vários jornais internacionais, Le Figaro, tantos aí que a gente sabe perfeitamente que é triste, lamentável, né, da gente ver estampado, que o Brasil, que o Brasil parecesse lá fora, solidarizado, solidarizando, diferente do que foi dizer esse presidente da República, que eu me solidarizo com o Putin, que é, o que é a solidariedade dele, quer dizer, o que que diz a solidariedade do Jair Bolsonaro, né, então, eu, sinceramente, eu, eu fico sem entender, é, esse momento nosso, sabe, ou entendo o momento que nós estamos passando, mas uma coisa assim, é, totalmente, diversa, de outros momentos, até, não só, veja bem, nós tivemos oportunidade de passar pelos governos Lula, Dilma, com uma política internacional, elas, elas foram impecáveis, os dois foram impecáveis, tanto do ponto de vista de produção de, de políticas mesmo, como formas de, de olhar um país, né, solidariedade internacional, sobre todos aspectos, né, fala do presidente Lula, Lula, ele não, não estudou, ele não estudou, ele estudou muito mais, esse rapaz aí é engenheiro químico, e daí? Cadê a educação dele? Porque, então, é aquilo que a minha mãe sempre fala, meu pai sempre falou pra mim, né, a educação é do berço, é berço, se você tem isso, você tem uma, um passaporte, né, pro mundo, é um passaporte, quer dizer, seu rapaz é totalmente se preparado, poxa, onde ele vai, é fazer confusão, mas eu queria falar, Marilu, menos dele, e mais do dia internacional da mulher, esse dia que é tão importante pra nós, né, que tem uma marca, sobretudo, este ano, né, o ano 2022, é o ano da esperança, é um ano em que nós, sim, nós somos injustiçadas, nós somos deixadas, né, de lado, nós, enfim, deixamos tanta coisa, de fazer tantas coisas justas pra nós, nós somos muito bem formadas com mulheres, né, eu não gosto de fazer competição com o homem, eu costumo dizer que eu quero, não quero os homens nem na minha frente, nem atrás, mas do meu lado, ao meu lado, né, lutando comigo, mas as mulheres deram um salto de qualidade, no que diz respeito à sua formação, ao papel que desempenha, né, na sociedade, a gente compõe a população economicamente ativa, né, tanto como destaque na economia, também produzimos riqueza pra este país, e nós, professoras, formamos o mais, mais importante elemento, que é, formamos a mais importante tarefa, temos a mais importante tarefa, que é formar pessoas, né, pessoas pra viver no mundo, e por isso, atitudes como a deste deputado, ela, ela começa também, né, por nós, pela educação, né, e por, nesse sentido, esse dia inteiro, o dia 22, esse ano de 2022, para mim, e para as professoras do Estado de São Paulo, é um ano de esperança, né, é um ano em que eu vou acreditar que nós vamos virar a história do Estado de São Paulo, eu não vou ter problema nenhum de dizer que eu tenho um pré-candidato, que é o Fernando Haddad, que eu quero que ele seja, sim, eleito, pra fazer justiça nesse Estado, fazer esse Estado crescer com ciência, tecnologia, educação, inovação, né, fazer esse Estado mais justo, e com a volta, né, do meu pré-candidato à presidência da República Federativa do Brasil, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, e que eu tenho muita esperança de que aquelas políticas públicas para as mulheres, as conferências de mulheres que foram ricas, e eu me lembro perfeitamente que no plano nacional da mulher trabalhadora tinha lá creches e pré-escolas como etapa de formação, mais ou menos, ao mesmo tempo, como etapa de acolhimento dessas crianças para que as mulheres pudessem trabalhar com mais tranquilidade, tranquilidade. Então, eu vejo muita esperança, né, eu acho que aquela frase do Enfio, ela é tão, ela é tão presente, né, que ele, ele tem aquela figurinha, eu estou vendo uma esperança, eu estou vendo esperança, né, eu acho que 2022 é de luta para as mulheres, mas é de esperança também, né, nós vamos fazer a diferença, né, e tenho orgulho, viu, de ter tido o único partido que colocou na presidência da república uma mulher, isso é quebra de paradigma, né, e por um homem, né, o presidente, não é que ele a colocou, mas ele a indicou, ele abriu o caminho para ela, né, dizendo, a nossa presidenta será a Dilma Rousseff, né, e que mulher maravilhosa, que mulher forte, que mulher intensa, agora, nós no poder, Marilu, é difícil, né, então, a gente não tem muitas facilidades, é na política, é na assembleia, né, haja vista aí o fato ocorrido, tantos outros que eu própria enfrentei, mas como eu sou formada, né, num ambiente altamente emancipatório, porque minha mãe é muito emancipada para o meu pai e para a época, né, ela é 24 anos mais jovem que o meu pai, mas ela era a dona do pedaço, não é dona no sentido de ser a mandatária, mas ela é que dava as diretrizes em casa, por isso, eu acho que acho dificilmente, você fala, Bebel, você é solteira ou casada? Eu falo, solteira por opção, porque eu tinha clareza, primeiro eu fiz opção de projeto, né, e o projeto foi ser o que eu sou hoje, né, e que tenho desempenhado os meus papéis, é, quando vi que avancei na idade e não pude ser mãe, eu falei, não, eu posso ainda ser mãe de outra forma, mãe solo e tenho uma filha que amo muito, que é a Maria Emanuela, né, que fez para mim uma homenagem sábado, que olha, foi de me arrancar lágrimas, mas, não há, o que ela fez, Bebel, o que a Manuela fez? O fato de lançamento da minha pré-campanha, né, na região de Campinas, e eu não estava esperando que ela fosse fazer aquilo, eu comecei a falar e a turma falou, não, peraí, para de falar um pouco, eu falei, poxa, mas eu estou tão chata assim, brincando, né, com a plateia, aí aparece a Maria Emanuela com um buquê de flores e uma fala tão bonita, mamãe brigada por tudo, aquela coisa toda, e a Maria Emanuela, eu acho que ela, eu posso ter feito tanta coisa certa, tanta coisa errada, mas a mais certa da minha vida foi escolher a Maria Emanuela. Ela, ela é, ela é, ela é o signo de tudo que, que acho que a gente passa, né, de primeiro mulher, preta, né, não só, mas também viver, conviver comigo, conviver até com várias mães, coitada, porque é isso, eu não tenho o tempo todo, então ela tem minha mãe, que é a mãe dela, a Cida, minha irmã, que é a mãe dela, a Gabriela, que é a mãe dela, todo mundo, tem um monte de mães, aí eu falei, você é privilegiada, Manu, porque você tem tantas mães e tantos pais, que eu acho que muitas crianças, né, queriam isso, então, como mulher também, incentivar, se você não se casou, não tem importância, pegue, adote uma criança, né, se você tem uma família para te ajudar, ela vai te ajudar, né, porque eu cheguei no momento da minha adoção que eu tive que convencer em casa, ou eu sou mãe ou eu trabalho e alguém me ajuda a criar, porque o meu trabalho não é próximo dela, se eu fosse próximo não era problema, era que eu tinha que viajar muito, aí todos falaram, não, vai trabalhar e nós vamos ajudar, você vem, você vai fazer seu papel de mãe, e ela não me ama menos por isso, então, essa homenagem da Manu me tocou muito, profundamente, eu acho que eu estou passando por um momento tão, tão, tão intenso de, não de tristeza, não é disso que eu estou falando, mas de coisas, né, que eu estou acreditando que vai mudar e eu tenho, eu tenho trabalhado diuturnamente, né, para que a gente consiga mudar, não é justo o que as mulheres passam, não é justo o que a população carente passa, não é justo, né, que as crianças passam e a gente tem que ter esse compromisso, sim, né, eu agradeço muito, Marilu, esse espaço aqui no Brasil atual e a gente poder, né, de forma, é, de forma altiva dizer o Brasil nunca mais será da forma que foi, né, nesses quatro anos que foram e que foi muito difícil para nós, mulheres, para as crianças, para o povo brasileiro, para o estado de São Paulo. Um beijo e muito obrigada. eu quem agradeço, Bebel, estou aqui bastante emocionada com a sua fala, tenho certeza que nossos ouvintes, telespectadores, internautas também, porque você falou de diversos temas, passou por diversas áreas e essa última que é a área afetiva tocou bastante e a gente está falando disso, da mãe, né, enfim, tudo que ela fez, você depois agora a sua filha, enfim, são várias mulheres várias gerações aí na luta e sempre com esse amor, então isso aí é poderosíssimo, viu, Bebel? Eu te agradeço demais, estou aqui também bastante sensibilizada aqui com suas palavras e muita força lá na Assembleia Legislativa para caçar esse Arthur Duval, viu, Bebel? Eu te agradeço, um beijo e até a próxima e depois a gente vai falar sobre plano de carreira numa outra semana, tá bom? Pode ser. Nós vamos conversar, viu, porque isso aí é difícil, mas, enfim, temos que enfrentar mais um ataque, vamos lá. Exatamente, já está faltada. Beijão, beijão, Marilu. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual Tchau.